Eu sou o Rui Francisco, fundador da FBM, estamos aí com a companhia, fazendo agora quase 20 anos, vamos fazer o ano que vem. Falando um pouco mais, eu fundei a FBM junto com os meus ex-sócios no ano 2001. Estamos aí no ano 2020, há um ano que podemos completar 20 anos de história, temos três steps bastante importantes. Um foi tomar a decisão de ir para os Estados Unidos montar uma empresa com o mesmo nome, com a mesma branca que já vinha do Brasil, isso foi em 2001. Daí o segundo grande step na minha vida foi comprar a participação dos meus sócios, eu tinha apenas 25% que comprei os outros 75% no ano 2008. E eu digo que o terceiro step é a nova geração dos nossos produtos que estão aí com a qualidade de spins a nível internacional e que nos dará, sem dúvida, um up na nossa sequência, na nossa história. A Feira de Londres é, como disse, é o número um do mundo em termos de tamanho, é a feira que mais vem trazendo pessoas, ou seja, há crises ou não há crises, a Feira de Londres está sempre cheia. E é assim, para nós, é um ponto de vista que deve ser observado e no futuro cada vez mais vamos estar presentes aqui na Feira de Londres com mais força. Eu acho que, para nós, a maior surpresa, um fator que não vinha acontecendo nos anos anteriores, foi a vinda dos clientes do México. Tivemos muitos clientes do México nos visitando, o que não tem sido habitual. Normalmente, esses clientes vão nos visitar nas feiras de Las Vegas ou, às vezes, até de Macau, mas não de Londres. E a fluência foi muito maior do que nos anos anteriores. E, além disso, também novos clientes de Espanha, de outros países em volta, inclusive de Portugal, que podem vir a ser o nosso futuro aí no investimento dos novos produtos de spins. Eu vejo a evolução da marca no sentido de acompanhar a tendência do que o mundo fala em relação ao jogo. Ou seja, o mundo está mudando e cada vez mais as tecnologias dominam as sociedades. Nesse sentido, eu entendo que o jogo online é um dos fatores que fará qualquer empresa tome uma nova direção também. Mas, além do mais, nós estamos entrando num segmento que, até então, para nós, era um segmento um pouco mais difícil, porque não era o nosso foco. Ou seja, nós éramos bing e agora estamos entrando também na era dos mudilhos de terceira geração, ou spins de terceira geração. Em português, seriam os boletes de terceira geração. Obrigado.